Oi Cláudia, um beijo chamado Bicho Aqui pra eu jogar Reggdon Simulator E eu vou mostrar todas as minhas Cachetadas Então Antes que eu começar Deixa um like Se inscreve Pra eu dar Uma caída aqui no céu Vou dar 5 segundos Pra vocês se inscreverem E deixarem Um like 5 4 3 2 1 O cara spawnou aqui na minha frente Tá, mas vocês não se inscreveram e não deixaram Um like Então eu não vou dar uma caída Vamos lá Um balão Vou voar Estão numa torre super gigante Tem um tobogã Um tobogã sem água Porque ele é feito de De... De... Eu tô escorregando Eu tô escorregando Aaaaah Aaaaah Socorro Aaaaah 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 Estou voando Dolor Dolor Oh Oh Tem uma casinha ali ó Uma casinha de dor A casa do meu sensei Você vai me substituir Você pode falar E para de pomar Eu acho que aquela ali é minha casa Porque ela é grande Eu tenho super músculos Aaaaah Aaaaah Eu tô relaxando Por favor não pegue aqui me bater Porque eu tô relaxando Muito É Eu descobri algo muito estranho sobre essa cadeira Quando o modo passivo não foi ativado Pra atualização Essa cadeira aparece em outro lugar Aaaaah Aaaaah Quer saber Eu vou ativar o modo passivo mesmo Calma Sempre que fazemos o segundo ali Ou jogamos o passivo Acha que eu não consigo sentar nessa cadeira Eu vou dormir Eu vou dormir Eu vou dormir Pc 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 No meu sonho Pc 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 isso deu muito Ah, eu queria voltar pra cama Eu queria voltar pra cama Eu tentei aqui pra essa torre Tá bom, esse aqui é o outro lugar Olha, tem outra torre bem ali Bem no canhão, vai, vai, no canhão Eu errei Vai, bem no canhão Por favor, não Vai Não quero saber dela É borrita Ai, minha perna deu um glitch Ai, eu tô relaxado Ai, eles tão pisando em mim Olha, tem um gigante bem aqui Isso aí é água de zumbi Água de zumbi Ah, 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 ah Ah, ah Ah, tô caindo Socorro Tô caindo, saindo Ai, eu vou te dar um suco Pá Eu não sei nadar Socorro Não sei nadar E eu morri E esse é o fim E aí, cara O que que eu vou ter aqui é da história Ah, eu acho melhor escolher mais uma parte disso aqui Esse lugar aqui é muito estranho Ah, eu aperfecei Ah Ai, meu Deus Deu jogo um like para mais atualizações Não, o jogo dá um like no meu vídeo para mais atualizações Para eu ficar melhor É, que apoia muito o canal Aí, o buraco de gelo Tem uma menina ali no final O que que eu tô fazendo? Eu não sei o que que eu tô mexendo aqui Eu Ah Isso aqui é o que? Ah, ah, ah 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 É um tabuleiro de xarés Ah E aqui Eu pensei que teria cores novas Ah Robux Eu preciso de Robux Você parece estar muito sozinha Eu já estive sozinha Eu preciso de Eu não estava lá Você estava sozinha O que que é isso aí? Não é da sua Nós só queríamos te chamar para a nossa festa hoje É Claro E é E um vídeo aqui que é Muito estranho Ah Tem alguns jogos aqui que estão realmente no fício Vou começar pelo cara, que é dele. Ah, eu vou atingir. Por favor, não dilute essa passagem, porque eu apenas tenho que ir. Agora é que é um lugar de um helicóptero, bora ver se tem um helicóptero. É um Johnny, eu sou muito pesado. Ah, não. Tá me levando. Tá me levando nem aqui. Tá me levando. 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 Ah, tá me levando. O que é muito alto? O que é isso? 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 O que é isso?